Olá, meu nome é Ana Carla Fonseca, eu sou economista, doutora em urbanismo e eu tenho uma paixão pela economia criativa já de... há mais de 20 anos, eu conheci esse mundo que fala que a criatividade é o que faz mais a diferença nos territórios e na economia quando eu morava em Londres. Fui expatriada para lá, trabalhando para uma grande empresa, me encantei com essa temática e depois de ter zanzado por vários outros países e sempre a trabalho, resolvi que estava na hora de morar no Brasil de novo e trazer essa lógica para cá. Então eu tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a lidarem com a economia criativa e cidades criativas no Brasil. E toda vez que a gente, pelo garimpo de soluções, vai para fora, a gente vê as pessoas dizendo, uau, vocês são do Brasil, que máximo! Esse país que tem gente super talentosa, gente super criativa, uma diversidade transbordante, tudo pela frente, um passado incrível, etc. E foi muito o que eu senti como estrangeira indo ao Vale do Ribeira. Uma região pela qual a gente ficou absolutamente fascinado, em todos os aspectos, pelas pessoas, pelo local, pela riqueza que nos traz. E isso nos motivou pela garimpo, com uma equipe muito bacana, local, que nos ensinou demais a ler o Vale do Ribeira, a ler a gente mesmo e o que o Vale traz para a gente, profissionais de uma excelência de trabalho, além de pessoas incríveis, que poderiam estar trabalhando em qualquer canto do mundo e que resolveram empreender no Vale, transformar o que o Vale traz em negócios, em serviços, em produtos, mostrando esse Vale para fora, mostrando esse Vale para a gente. E aí a gente compôs esse projeto a várias mãos, chamado Pepitas do Ribeira. E as Pepitas são justamente esses empreendimentos, essas pessoas valorosas, incríveis, maravilhosas. A gente fez 16 pequenos documentários, de até 10 minutinhos cada um, mostrando efetivamente o que o Vale pode trazer para outras pessoas, como abrir alas, esses empreendimentos, como pontas de lança, para mostrar o que o Vale de fato tem. E a gente se sente muito privilegiado em trazer isso para vocês que são do Vale, para as pessoas que não o são, mas que adorariam ser do Vale, para que a gente possa cada vez mais valorizar uma região que tem tanto, que já fez tanto para o Estado, para o país inteiro, e que certamente vai trazer muito mais a partir de quem lá está. Bem-vindos ao Vale do Ribeira. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alejandro, sou parte da equipe de Garimpo de Soluções e tivemos a honra de poder participar no projeto Pepitas Ribeira, que foi financiado através do PROAC do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por confiar nos talentos e nos empreendimentos que tem em uma zona que a gente se cautivou. A gente teve o prazer, de novo, de estar pelas distintas estradas, rutas, pequenas bielas, por todos os lados. Vamos fazer em total 4 mil quilômetros, mostrando 16 empreendedores que estão fazendo uma diferença, seja incrementada ou com uma inovação social, seja com uma forma de desenvolver o produto ou serviço diferenciado. E, de novo, com um olhar desses recursos que tem na região, seja com recursos naturais, com a inovação, com as tradições que ainda se mantêm, e o que tem de melhor o brasileiro, e especialmente nessa região, que é a diversidade. Um lugar que tem pessoas maravilhosas, de distintas cores, de distintas linguagens, culturas, religiões. Isso mostra um Brasil diferente, um Brasil potente, que a gente precisa ter em conta, e ele está pronto para sair. Aproveitem, venham a consumir os distintos produtos, os distintos serviços do Vale do Ribeira. Sejam bem-vindos, nos esperamos lá. Olá, meu nome é Victor Yagil, eu sou diretor e produtor da Copa Audiovisual e da Espontânea Estúdio. Fiz parte da equipe técnica que produziu Pepitas do Ribeira, essa série documental que buscou dar luz e destaque para iniciativas empreendedoras pelo Vale do Ribeira. Foi um projeto que envolveu diversos outros profissionais que eu admiro muito, que hoje são meus amigos, então tem sido uma daquelas jornadas profissionais que a gente não quer que acabe. Então, enfim, para mim e para minha equipe tem sido uma experiência incrível, sabe? Coletar essas histórias, ressignificar e redescobrir a nossa região, porque foi um projeto que envolveu muita troca, muita escuta, e esse protagonismo empreendedor é uma das possibilidades que a gente tem de ressignificar o nosso entendimento de região como local, na verdade, cheio de possibilidades, cheio de histórias inspiradoras, cheio de potência, cheio de coisas de valor. Então, para quem sabe um dia acender essa faísca de curiosidade e fé, e que vai acabar iluminando outros caminhos, para os jovens principalmente. Sem essa consciência de onde você mora, do lugar onde você habita, você perde essa noção da riqueza que tem. Então, a gente cai na desgraça da alienação e sem entender direito o nosso valor. Ao passo que a consciência do território e da nossa comunidade, onde você faz parte, o meio, automaticamente você passa a ver as coisas de uma forma mais coletiva, do impacto coletivo, da responsabilidade coletiva. Enfim, acredito que o público vai acabar se identificando com alguma dessas 16 histórias que a gente acabou produzindo. Isso vai permitir também que uma nova geração de jovens que estão se formando, entrando nas faculdades, estão empreendendo por necessidade hoje, mas que possam logo, logo virar a chave e usar essa energia de garra para empreender por oportunidade. Então, é uma coisa completamente diferente e que muda o jogo. Isso vai ser o momento de um estalo, sabe? Que começa na cabeça, na consciência, na mentalidade, e depois se estende por atitudes e ações. Então, de verdade, eu fico muito feliz por ter feito parte dessa produção linda e espero que vocês gostem do resultado final, que, enfim, apresenta tantas histórias importantes e inspiradoras. Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu faço parte da equipe da Copa Audiovisual. Durante as captações, a gente chegou a falar com 16 empreendimentos, quase 30 horas de captação, então, meu, a gente rodou bastante o Vale do Ribeira, conseguimos descobrir muitas coisas que nem eu, que sou nascido e criado no Vale do Ribeira, ainda não sabia. O mais legal é perceber que as pessoas estão aqui não por falta de escolha, mas sim porque elas querem, estão felizes aqui junto com suas famílias, estão conseguindo tirar seus projetos do papel aqui nessa região. Então, fica a dica para os jovens. Gente, aqui dá para tirar o projeto do papel, dá para ganhar dinheiro aqui, dá para ser feliz junto com essa natureza, com tudo que rola aqui no Vale. Então, gente, sejam bem-vindos ao Pepitas do Ribeira. Oi, pessoal! Meu nome é Kenia. Eu fiz parte da pós-produção, de tudo que foi filmado, foi gravado. Eu tenho o privilégio de que o meu trabalho me proporciona experiências incríveis. Eu conheço pessoas, histórias. E fazer parte desse projeto Pepitas foi incrível. Eu pude ter experiência de conhecer pessoas, histórias, lugares. É muito bonito ver as pessoas se apropriando de onde elas moram, acreditando e investindo tempo, esperança, fé, para a realização de projetos pessoais. E esse projeto, ele vem para enaltecer essas pessoas e mostrar que tudo é possível onde você está, quando você acredita no lugar onde você mora. Olá, eu sou o Matheus Jaime, sou produtor audiovisual, faço parte do time da Agência Criativos. E, para nós aqui da agência, foi um prazer, um privilégio enorme poder participar do projeto Pepitas do Ribeira. A maioria do time aqui da nossa agência é nascido aqui no Vale, todos moram aqui no Vale. Todos têm uma história, um carinho especial pela nossa região. E participar de um projeto que valoriza o Vale do Ribeira, que valoriza o empreendedor e, especialmente, motiva e inspira pessoas a empreender sem sair da nossa região, é algo que a gente acredita muito. Aumenta ainda mais o prazer e a alegria de a gente estar envolvido com esse projeto. Nós acreditamos muito na nossa região. Nós acreditamos que é, sim, possível empreender aqui, independente da área. A gente empreende na área de comunicação visual, a gente empreende na área de design. E poder ouvir histórias tão diferentes umas das outras, com empreendimentos e empreendedores diferentes, visões diferentes, mas com a mesma missão, que é empreender no Vale do Ribeira. Isso nos motiva e isso faz a gente trabalhar ainda mais empolgado e mais animado nesse projeto. Isso é muito especial para nós. Isso faz toda a diferença. Uma outra coisa também que foi muito legal para a gente foi poder criar a marca do Pepitas do Ribeira. A gente conheceu o projeto, a gente recebeu esse briefing e foi muito claro para a gente o valor das pessoas, a valorização das pessoas, a valorização da nossa região. Então, poder traduzir isso numa marca foi muito legal, foi um processo de criação muito especial para nós. E poder ver a marca pronta e validada por todo o time. E ver a marca compondo todo esse projeto e todos os elementos que a gente colocou nela também, fazendo parte disso tudo. E conversando muito bem com todas as histórias e com todas as camadas que tem esse projeto. É muito legal, acho que ficou uma marca que tem a ver realmente com o empreendedor do Vale do Ribeira, que tem a ver com o povo valente que vive aqui. Então, poder criar essa marca, desenvolver essa marca e ver ela espalhada por aí, ver ela sendo aplicada e utilizada no projeto. É muito legal e a gente espera que pessoas possam se inspirar e pessoas possam continuar empreendendo e acreditando na nossa região e fazendo a nossa região crescer ainda mais. Oi, eu sou a Raíra, sou social media da Agência Criativos. Para mim, assim como para toda a equipe, foi um prazer participar do projeto do Pepitas do Ribeira. Eu sou paulista, mas cresci aqui no Vale do Ribeira e sou completamente apaixonada por essa região. E esse projeto me aproximou cada vez mais de pessoas, de origens, de culturas e muitas histórias sobre os empreendedores criativos da nossa região, o quanto eles valorizam a nossa região. E ela é muito linda, cheia de coisa boa para contar. Eu, como nova empreendedora, esse projeto me incentiva cada vez mais em trazer aí na bagagem toda a nossa origem, a nossa cultura. Por isso que eu acho que foi extremamente importante ter essa aproximação com tanta pessoa boa, com tanta pessoa importante. E é muito possível a gente valorizar cada vez mais a nossa região. E como social media do projeto, foi muito importante, além de conhecer as histórias desses grandes valentes, poder compartilhar com o público. Organizar da melhor forma possível para transmitir toda a história deles, toda a bagagem deles. Então, foi muito importante e eu acredito que esse projeto vai ser muito lindo, não só agora, mas durante aí anos que o Vale do Ribeira tem muita história para contar. Meu nome é Jadele Dias, eu sou responsável pela assessoria de imprensa do projeto. E eu sou de registro, por isso que para mim ficou até mais gratificante participar de todo esse processo. Quando a Caínha e o Vitor me convidaram para fazer parte da equipe do Pepitas, eu aceitei prontamente, porque todo o escopo que me foi apresentado, eu já consegui vislumbrar que seria um resultado especial, e muito fascinante das histórias que seriam trazidas, dos personagens que seriam trazidos. Então, para mim também foi uma oportunidade de aprendizado, porque cada texto que eu escrevia, cada pesquisa que eu tinha que fazer dos personagens, eu também aprendi muito sobre a região. Eram pessoas e empresários que eu não conhecia, e eu acho que é aí que entra o objetivo do Pepitas, de trazer à tona essas histórias, de dar luz a essas pessoas, a esses empresários que acreditaram na região, que acreditam na região, que fizeram seus negócios aqui, que estão sendo bem-sucedidos, e também de trazer essa autoestima para a população do Vale, para esse senso de pertencimento das pessoas. E eu acho que nós vamos sim cumprir esse papel com o projeto, de mostrar que o Vale do Ribeira é sim o Vale de Oportunidades. Olá, meu nome é Rodolfo, eu sou de registro, natural de registro do Vale do Ribeira, e sou produtor cultural e empreendedor também. E participei do projeto como auxiliar de produção, onde tive o imenso prazer de conhecer e vivenciar histórias dos nossos empreendedores valentes daqui do Vale, e ter como matéria, como prova viva desses empreendedores, e que é possível prosperar, viver aqui, e levar todo esse conteúdo para os jovens, para os nossos jovens, que estão saindo do ensino médico, que estão entrando na faculdade, que estão saindo e ficam meio perdidos, e sempre ouviram o que precisavam, e ir embora daqui. E ter esse material mostrando que é possível ser feliz, prosperar e viver onde nasceu, é muito grandioso. Por isso, o Pepitas do Ribeira realmente é uma grandiosidade. Olá, meu nome é Carlos Júnior, faço parte da equipe de produção do projeto Pepitas do Ribeira. Meu papel dentro desse projeto era justamente desenvolver e articular os contatos com as empresas e os empreendedores que nós mapeamos, estabelecer contato com as prefeituras, com os parceiros que estão conosco nessa empreitada. Enfim, a ideia era que todo mundo se dividisse e a gente conseguisse chegar a esse resultado lindo que a gente está trazendo para as pessoas hoje. Para mim, participar de um projeto como esse é algo que vai além do importante. Para mim, é algo de essencial. Eu fui daqueles que fui educado, ouvindo que nós vivíamos na região mais pobre, que essa região era isolada, que para prosperar a gente precisava ir embora. Pensar hoje na possibilidade de nós produzirmos um material que dê para as pessoas a possibilidade delas enxergarem o futuro, delas acreditarem que é possível ficar aqui, prosperar aqui e ser feliz aqui. Eu acho que isso é mais do que um projeto, é mais do que um trabalho, é algo que faz parte da minha vida. Foi tudo que eu sonhei um dia ouvir, que era possível, que era possível. E agora o Pepitas do Ribeira não só fala esse discurso, traz esse discurso, mas mostra. Mostra pessoas que prosperaram, mostra as pessoas que acreditaram na história e na cultura desse lugar e venceram. É isso. Aproveitem bem. Aproveitem bem.